Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajando no movimento Na hora a minha mente, pressuporta, repete, paixão é tudo de dentro Tudo de dentro da loucura, tudo de ser a cura, tudo de ser a cura Ele é o CBS, o Moral de Loda, Garão Mal viaja de avião, top 6 a mal pressão, salva pro vapo do malvadão Eu joga beijo, faz garão, de 4 de 4 que pesão, vai com calma meu coração Deixa ela passar, em câmera lenta, até vagabundo se orienta Musa do calçadão, aí o povo comenta, o tempero dela tem pimenta Com o amigo viaja de avião, top 6 a mal pressão, salva pro vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de 4 de 4 que pesão, vai com calma meu coração Deixa ela passar, em câmera lenta, até vagabundo se orienta Musa do calçadão, aí o povo comenta, o tempero dela tem pimenta Ele é o CBS, o Moral de Nova Canaã, Bahia Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajo no movimento Na hora da minha mente, peso porra, de repente, imagina tudo de dentro Que do jeito eu tava curado, deve ser a cura pro meu pé de sentimento Tu nem tem que descurar, nem deve ser pura, mas ninguém é o comendo Então viaja de avião, top 6 a mal pressão, salva pro vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de 4 de 4 que pesão, vai com calma meu coração Deixa ela passar, em câmera lenta, até vagabundo se orienta Musa do calçadão, aí o povo comenta, o tempero dela tem pimenta Com o amigo viaja de avião, top 6 a mal pressão, salva pro vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de 4 de 4 que pesão, vai com calma meu coração Deixa ela passar, em câmera lenta, até vagabundo se orienta Musa do calçadão, aí o povo comenta, o tempero dela tem pimenta Alô, pai Gracildo, alô, Julão, tamo junto Tá retruzido, bora rolandinho Alô, cremosinho, isque, isque, já vai na praxão Léo Luqueta, trruzido mesmo Tu, Alê, jê, bebê Léo Luqueta, trruzido mesmo Léo Luqueta, trruzido mesmo